Dica cultural, gente. Você de Marabá, da região amazônica, meu amigo talentoso, Valdson Braga, vai interpretar Lampião e Maria Bonita no Juízo Final, no Cine Marrocos, tá? No dia 10 de junho, às 19h. Gente, vamos prestigiar o que faz parte da nossa história. Um espetáculo belíssimo. E ele também pinta, ele também é artista plástico, ele é completo. Vamos apoiar a cultura, gente. Dia 10 de junho agora, 19h, Cine Marrocos. Eu só não posso ir porque é longe, mas ele é muito talentoso, gente. E faz parte da nossa história. Vamos prestigiar nossos artistas. Vamos lá, nesse evento cultural maravilhoso e emocionante, tá bom? Valdson Braga, arrasa! Bom ator, bom artista, completo, artista raiz. Venha pra São Paulo, por favor, viu? Quer ver esse espetáculo? Hum, hora é essa. Rapaz, que eu não conheço o Lampião e Maria Bonita. O bicho brabo é o Lampião, até dorme. Esse homem, ele passava lá em casa, com a peixeira do lado, assim, na cintura, contando as coisas que ele fazia muito afora. E é meu tio, era meu tio, que o bicho já foi com peleleão. Era o meu tio, rapaz. É o homem brabo da desgrota. Eu gostava demais quando ele contava as histórias dele. E eu ficava só prestando atenção. Por isso que eu fiquei igualzinho a ele, brabo. Sou brabo desse jeito. Só pus pro Lampião. Só sei que esse aí é meu amigo, rapaz. Eles vão fazer uma apresentação no Cinema Rocks. Quem morar aí perto, gente, não perca essa apresentação boa demais, meu. Lampião é bom demais. A história do Lampião é boa, meu. É bom. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui, olha, com o Mestre dos Reis. Aqui. Tô aqui com o Soraya. A gente tá chegando aqui, sabe aonde? Na RedeTV. A gente tá aqui pra fazer entrevistas. Vai começar uma série de entrevistas que a gente vai fazer hoje. E é nesse espaço aqui que a gente começa o nosso dia. Na RedeTV. Vamos lá pra entrevista. Olha, gente, aqui na RedeTV. A gente já tá aqui na recepção. Já viemos aqui a equipe toda pra poder tá fazendo a nossa divulgação. Tá aqui a Soraya. Aqui o Mestre dos Reis. E vai ser incrível. Já, já a gente vai se caracterizar. Vamos tá mostrando tudinho pra você. Do programa Repórter Cidade, parte do elenco, que vai entrar em cena no Cinema Rocks no próximo dia 10, com a peça Lampião e Maria Bonita, o Juízo Final. Mais uma peça com a marca de Valdisson Braga. Valdisson, fala um pouco pra gente. Primeiro vou apresentar. Nós temos o Valdisson, a enfermeira Soraya Amuri, que vem com a Maria Bonita, e o Mestre dos Reis. Valdisson, o projeto. O espetáculo Lampião e Maria Bonita, no Juízo Final, é um espetáculo que vai trazer uma mensagem bem positiva. A gente extraiu uma história de Lampião, que é uma história que faz parte do nosso contexto, do cenário, do destino, que repercute o mundo. Então, Lampião tem sua parte positiva e sua parte negativa. Então, esse Juízo Final vai ser uma comédia que vai dar oportunidade para a família que vai estar lá presente de esfrutar de uma história muito rica. Como sempre os meus projetos trabalham em questões humanistas, vale a pena a gente ir não só sorrir através do humor, mas também trazer princípios e valores para acrescentar na nossa jornada com a nossa história de vida. Olha, eu vou dar muito de mim. E com certeza vai ser que o Marabaense vai gostar, porque a gente foi buscar muito sobre o Lampião e Maria Bonita e o Forisco. É uma história que a gente sabe que ficou marcada. Então, a gente veio assim, não é para inovar, é para aguçar. Porque tem muita coisa adormecida de Lampião e de Maria Bonita que muitas pessoas não conhecem. Então, eu contarei lá no Cine Marrocos, nos assistindo, nos dando apoio. E com certeza vocês vão sair de lá muito alegres e satisfeitos. E a senhora do Reis, o que pode esperar do seu Curisco? O Curisco foi um grande parceiro do Lampião durante o cangaço. E ele é muito engraçado. E a gente vai fazer o possível para corresponder. O público pode esperar um grande espetáculo. Valdson, o público Marabaense para assistir no próximo dia 10 no Cine Marrocos. Nós estamos aqui para construir o mundo melhor. E com certeza a arte é a ferramenta perfeita para passar valores para a sociedade. Então, não perca a oportunidade. Se tem uma programação que você pode fazer com a sua família, que com certeza não vai ser em vão, é em prestigiar esse evento. Leve seus filhos para contemplar a arte e para desfrutar de um espetáculo feito com muito amor. Então, nesse sábado, 10 de junho, às 19h30, no Cine Marrocos, nós temos um encontro marcado. Esperamos você para assistir o espetáculo Lampião e Maria Bonita no juízo final. Essa é uma dica cultural do Grupo Livro de Comunicação, Rede TV Marabá Canal 38.1. Galera, agora a gente está aqui no SBT para gravar mais um mexando o espetáculo Lampião e Maria Bonita no juízo final. Vai ser nesse sábado, aqui no Cine Marrocos, às 19h30. Por favor, não perca que vai ser incrível, hein? Gente, estamos aqui no camarim do SBT. Está aqui Soraya, a Maria Bonita. Estou arretada. E aqui está o Corisco, o Diabo Louro. Oh, gente! Tem que aprender a respeitar Lampião e escutar as histórias de Corisco. Estamos aguardando você no Cine Marrocos, às 19h30, para assistir o espetáculo Lampião e Maria Bonita, juízo final. Vai ser incrível e eu tenho certeza que você que for, vai se emocionar bastante que o espetáculo está muito bonito. Até lá! O espetáculo é exatamente a cor, ela te promove a você ser o herói ou o vilão, depende da escolha que você faz. Então, nós temos dentro de nós os nossos companheiros. Terminando agora as gravações do SBT, fazendo a divulgação do espetáculo Lampião e Maria Bonita, juízo final. Tchau!